Tão sozinho, tanto frio E eu perdendo os ricos de você Tanto vermelho, escuro e pronto E sem vocês, pra segurar minha mão Agora eu sei, não vou mais me separar Amigos pra cuidar, amigos pra levantar Amigos pra sempre confiar Amigos no montão, segura minha mão Ser meu amigo, com o meu amigo Já está, 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 está Com o meu mar, eu sei, não vou mais me separar Amigos pra sempre confiar Amigos pra sempre confiar Amigos pra sempre confiar Ser meu amigo, com o meu amigo Amigos pra sempre confiar Amigos pra sempre confiar